Ontem eu fiz a entrega de um PDF, na verdade aquele PDF se trata de um ebook, ele tá inclusive na venda na Amazon, né? Então ontem eu fiz a entrega de um ebook gratuito pra vocês, mais umas 30, 40 páginas que fala sobre o mercado de opções de ações e como eu tenho conseguido uma taxa robusta. Ali ele tem a parte mais teórica e parte prática, no sentido didático, fala mais sobre os números, qual operação, como é que você tem que entrar, o que tem que fazer em dado momento. Aqui, hoje eu vou colocar um exemplo prático de como eu consigo fazer com mais ou menos 50 mil reais, uma média de 2.600 no mês, o que confere uma taxa de 5.2% de retorno, muito acima do habitual do mercado. Aí a pergunta que todo mundo tem, mas uma taxa tão alta, óbvio que há um certo risco atrelado. Bom, sinto te dizer, se você ainda não percebeu, mas uma taxa baixa também tem um certo risco atrelado, dada a inflação, a corrosão do passar do tempo, do teu dinheiro, é certo. E você abster-se de gastar hoje, em prol de um futuro, por uma taxa ridícula, do meu ponto de vista, então, faça o melhor pra você e sua família, gaste esse dinheiro ou empreenda ou invista na sua empresa ou em outro negócio, mas não em mercado financeiro. Pra mercado financeiro, tu tem que, no mínimo, ter uma boa taxa de retorno, senão eu entendo que não seja válido ter esse conteúdo, seja válido você ter esse conhecimento, porque no final ele não resulta em nada minimamente digno. Bom, espera então agora mais um pessoal entrar, e agora a gente já mandou os avisos, e hoje, então, vai ser sobre o como eu faço e o que eu faço pra conseguir ter uma alta taxa de retorno. Aqueles 3% ao mês que eu falei que facilmente eu conseguia bater, e muitos questionaram, dizendo que não, que não é possível, que é muito alto, não é uma taxa difícil de bater, sendo bem sincero. Quem já tem um certo conhecimento no mercado de opções, no mercado de ações, sabe que 3% é fácil de se conseguir. Na verdade, é fácil ter mais ainda. Só que, claro, com o passar do tempo, a tua taxa média vai cair, mas ainda assim vai se manter alta. Eu mandei pra vocês ontem, por exemplo, desde 2020 um relatório de como eu tenho conseguido. Vocês devem ter percebido que boa parte, se não quase todos os lançamentos, eu passei 2, 3% ao mês. E poucos ficaram menos, mas mais vezes ficou bem acima 2, 3% ao mês do que abaixo 2, 3%. Então, minha média geral ficou bem acima, no caso, 2, 3% que eu cito, nos exemplos que eu coloco. Todo mundo diz, ai, que é impossível 5 anos a fio ter 3% fazendo supressão. Bom, eu tô fazendo há 2 anos e tenho conseguido. Então, depende. Pra saber na prática, não é só contestar, você tem que pegar isso, você tem que fazer pra ver se realmente vai funcionar. Já mandei todos os links? Tá ok. Já tá? Acho que o pessoal tá todo hoje lendo live dos presidenciáveis aí. Maxi, boa noite. Mônica, boa noite. Daniel, boa noite. Então, pessoal, agora vou dar início de fato. O pessoal já recebeu, quem chegar, talvez não vai chegar pra hora da live, vai ver depois, quer ver que mais da boa parte do pessoal acaba olhando depois, né, que dá pra olhar acelerado. Bom, vamos lá. Venda coberta de opções de ações. É o meio seguro de operar usando a garantia das suas ações. Oferece no mercado um jeito de você lançar essas opções e receber um prêmio, que seria a opção, no caso. Por isso se chama venda coberta. A venda coberta, você tem que ter uma ação em custódia. Se você não tem ainda, você tem que comprar pra poder fazer esse lançamento. E ela, essa ação, no caso, fica como garantia. Vou dar um exemplo pra vocês. Comprei uma ação a 10, quero vender no Strike 10. Ou seja, na terceira sexta-feira de todo mês, fica o final de uma série. Se naquele dia a ação tiver a 11, eu ganhei o prêmio, de mais ou menos assim, tu fazer um exemplo de Itaúsa, de 35 centavos, que dá 13,5% de retorno naquele mês daquela série. Se tiver no final da série, eu paguei 10 na ação, medindo Strike 10, que é o valor de entrega, esteja a 11 naquele final da série, eu tenho que entregar aos 10 ao mesmo. Eu não tenho o que fazer quanto a isso. Salvo disposto eu queira fazer uma rolagem. Mas nesse caso aqui, em suma, quando se vende ATM, o objetivo em si é ser exercido, é fazer essa operação de taxa, porque você entra e sai da operação, você acaba por gerar, então, o lucro, e além do lucro, o juro composto em cima dele, porque você faz uma vez, faz duas, faz três, e assim você tem um juro composto. Diferente do buyholder, que é aquele cara que compra uma ação, e ele tem um juro simples. Quando você vai ganhar 20% no sistema buyholder, você ganhou 20% em cima. Mas se você tiver reiterado os lucros pequenos, você não precisa ter exatos 20% para bater essa média quando esse é juro composto. Mais ou menos precisaria uns 16%. Ou seja, o juro composto é o melhor meio de você conseguir, através do tempo e de um capital não muito grande, conseguir acumular um grande valor. A passagem de tempo lhe favorece nesse sentido. Então, quanto antes você começar a investir, mais fácil de acessar a riqueza num futuro de médio, curto e longo prazo. Isso depende do teu aporte, da tua aptidão e de vários outros fatores. No caso, óbvio, hoje eu já estou melhor engajado, eu já tenho tal aptidão. A ideia é que mais pessoas possam ter e a gente possa criar uma comunidade de pessoas com o mesmo interesse. Ganhar todos os meses fazendo operações nesse sentido de opções e que consigam ter aquilo que se promete, aquilo que se pensa em ter quando se adentra no mercado financeiro. Digamos, um aumento de renda, que consiga ter gastos melhores com sua família, que consiga ter investimentos e algo para o seu prazer, seja trocar de carro, de casa, que consiga ter um fluxo de capital maximizado. Tanto é que ontem eu dei o exemplo que você consegue dobrar o seu salário facilmente, desde que tenha uma taxa alta de juros mensal e mais algum aporte. Você conseguiria dobrar o teu salário, seja CLT, seja funcionário público, mas essa ideia é mais pregada no meio do funcionário público, porque tem uma galera que quer ficar naquele cargo e ponto, não quer mais trocar, ou sequer quer um de maior escalão, maior salário. Então, é fácil você conseguir chegar a dobrar o seu salário. Você pode fazer isso também como sendo presidente de uma empresa. O presidente também tem seu valor mensal a ser recebido e seu aporte a ser recebido. Então, só não tem a mesma estabilidade da seara pública, mas os mesmos moldes podem ser realizados para todo e qualquer profissional ou alguém investidor que consiga todo mês fazer aporte e ter uma alta taxa de retorno. O que é importante que eu prego sempre essa alta taxa de retorno? Por quê? Eu acredito que eu não esteja falando com ninguém com mais de 2, 3 milhões aqui em live. Então, quando você tem um capital menor, a taxa de retorno diz muito do teu futuro. Se você aceita pouco, você vai terminar a sua vida com pouco. Estou sendo bem sincero aqui, objetivos. Nós somos seres transitórios, nós temos um fim, nós vamos morrer. Então, os impactos dos teus investimentos hoje, eles vão surtir efeito em ti, em toda a tua família, no aspecto negativo, se você fizer algo ruim. E no aspecto negativo também, se você fizer algo que não seja tão bom. E é por isso que eu digo, tesouro direto, às vezes eu vejo um cara que tem 100 mil em montante total, digamos assim, para investimento. Para investimento ele tem outros bens, mas para investimento, aí ele bota tudo no tesouro. Ele só está mantendo o valor. Hoje o tesouro paga de 5 a 7 mais IPCA. O IPCA, se tira a inflação, morreu. Então, você tem 5 a 7% de retorno real na teoria anualmente. O que é ridículo, não é aceitável. Não é aceitável. O pessoal, às vezes, parece que tem que abrir os olhos, parece que não sei o que acontece, parece que tem uma cegueira neles. Então, eu estou aqui exatamente para isso, para combater esse tipo de análise errônea por parte de muitos. E os grandes gurus de investimentos, eles gostam de sempre falar só sobre o tesouro, porque é mais seguro, não precisa passar muita informação, o cara vai lá, investe e pronto. Mas ninguém fica satisfeito nessa porcaria de tesouro. Se é verdade, eu tive um bom tempo tesouro. Tesouro só vale a pena quando você percebe uma movimentação do cupom e que essa movimentação política vai gerar uma flutuação rápida e um curto espaço de tempo nas valorizações da sua cota, da sua cota de título comprada. Aí você consegue, no tesouro direto, conseguir retirar 10, 15, 20, 30, até 40% de retorno em um, dois anos no máximo. Aí, show de bola. Se você consegue fazer esse tipo de análise, que não é tão fácil e é uma análise bem política, digamos assim, show. Aí sim, eu vejo como válido você fazer esse tipo de investimento. Você não, só pensando na taxa vigente que eles dizem que você vai ter no término, é complicado. Ontem eu expliquei que se você entrar hoje numa renda fixa, as que pagam minimamente bem, você tem que ficar no mínimo um ano preso. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Um ano preso para as que pagam bem mesmo, falando bem. E tem outras ali até que são um pouco mais flexíveis, mas você vai ver, é 1% ao mês, é muito pouco. É muito pouco geral. Algumas pagam um pouco mais, mas se você quiser sair antes, não suportar, tem que fazer uma cirurgia e tem que sacar antes. Você vai ter que entrar com uma liminar na justiça e não vai ter êxito. Então, é uma situação bem complicada. Tem que cuidar quem deixa dinheiro preso em renda fixa. O cara pensa que é seguro, não sei o que, mas na hora que você vai acessar, dependendo das circunstâncias, você vê que nem aquilo que dizem que é tão seguro é seguro e aquilo que dizem que é inseguro é tão inseguro. É tudo o jeito de como você lida. Se eu pegar agora e eu tomar 5 paracetamol aqui, provavelmente dizer que com 7 você vai a óbito. Então, é tudo uma questão de administração. A gente sabe que 1 a 2, no máximo, é a dose para quando você está mal. Então, o cara que toma 5, meus parabéns, fez cagada. Assim é com os investimentos. É tudo uma questão de dosagem e calibrar o risco retorno. Esse modelo operacional que eu coloco aqui para vocês, eu calibro, você calibra o risco retorno conforme os seus objetivos. Vamos lá, então. Aqui, eu vou mandar o PDF para vocês depois no grupo. Eu fiz um exemplo aqui com 50 mil reais, mais ou menos daqueles moldes que eu tinha colocado de retorno. 50 mil investidos, se quiser vai bater assim. O lucro de 5,2% hoje. Se tu pegar hoje e fizer essa operação aqui, como está aqui, você vai ter exatamente esse lucro. Não tem surpresa, não tem nada místico, não tem nada inventando, nada assim que só eu vou saber fazer e você não. É copia e cola, pegar e fazer e executar. Claro. Agora eu vou explicar a teoria para quem ainda não entendeu na prática. Depois eu vou para a prática. Mas primeiro vamos à teoria. Expliquei as questões das opções do prêmio que toda terceira sexta-feira de um mês é o término de uma série. Hoje é dia 19 do 10. Essa série agora termina no dia 21. E eu vou mostrar qual que é a série. É aqui, dia 21 do 10. E aí já vamos para a série do dia 18 do 11. Essa série atual aqui é a série K. Opa. É aqui. É a série J. E a próxima é a série K. Isso é o que determina, é uma sigla que diz qual que seria o mês específico. Agora eu só estou olhando o do dia 18, perfeito? E esse valor aqui de venda é sobre K. Depois a gente vai explicando essa parte. Eu mandei o e-book que explica bem sobre K, e put, e as diferenças. Aqui, se hoje você comprar 10 mil reais em ações da CCRO, que é de uma companhia de concessões atreladas ao governo, tem esse certo pequeno risco político, mas é uma ação boa em sentido de fazer essas operações. E você vender a opção em cima do preço dela hoje. Se ela está 12, ontem eu vi que ela estava 12. Se ela tiver 12, você compra ela a 12 e vende. Em cima do strike 12, você teria 6.4% de retorno. Às vezes vai ter uns 20 centavos a mais ou a menos de diferença que você consegue incorporar. Por exemplo, eu posso comprar a ação a 12 e vender no strike 12 e 20, recebo um prêmio um pouquinho menor, mas eu recebo 20 centavos de ganho da ação se eu for exercido. Se na terceira sexta-feira da série K, no dia 18 de 11, estiver acima de 12 e 20, e não de 12, 12 e 20, porque eu botei aqueles 20 centavos a mais. Então, tudo é uma questão de estratégia. Muitas vezes eu faço assim, para ter um pequeno ganho de ação, aí eu potencializo o meu ganho da opção. Tanto é que eu disse que essa série aqui, eu provavelmente, ao que tudo indica, vou encerrar com 6.1% de retorno. Quase que todo o valor já recebi, em forma de prêmio antecipado, e uma pequena parte vai ser em caso de exercício. E dadas as cotações atuais, eu vou ser exercido, ao que tudo indica, com probabilidade de 75%. Enfim, aqui, 10 mil reais em CCRO, 10 mil reais em Ambev, 10 mil reais em Itaúsa, 10 mil reais em Azul, 10 mil reais em Bradesco. São todas boas empresas aqui, menos Azul, ela seria a piorzinha. Aqui é um exemplo com 10 mil, você não precisa ter 10 mil, mas você pode ter 100 também. Se tiver 100, mesma coisa, só botar um zero a mais. E se tiver zero, só mil, mesma coisa, pode só tirar o zero então. Só que talvez algumas ações você não consiga casar, porque você pode até comprar a ação fracionária, mas você não pode lançar coberto fracionário. Ou seja, você pode comprar 50 ações em Ambev, mas não consegue vender coberto em lote de 50. Tem que vender coberto de lotes de 100 de 100. Então, talvez com mil reais, não conseguiria diversificar tantas ações, mas ainda assim consegue fazer tranquilamente essa operação. Perfeito? Então, a questão do valor não é o pior. A questão é quando você vai despertar e iniciar e tomar a atitude necessária para que seja um investidor de sucesso, a atitude necessária para que você consiga pegar esse conteúdo, que quando você olha de primeiro impacto, é importante enfatizar isso, de primeiro impacto, você olha, nossa, que chato, Deus livre, não vou entender nada disso aí. Se é assim, pense que muitos vão pensar assim e poucos vão de fato entender. Logo, você tem uma vantagem de mercado de posição. Por que que não é tão divulgado e difundido esse modelo operacional? Um, não paga uma taxa de corretagem boa, as corretoras não têm esse interesse de que você aprenda e os bancos também não têm esse interesse de que você aprenda. Os bancos querem que você sejam burros que vistam nas porcarias de produtos que eles têm, que inclusive eles oferecem como venda casada muitas vezes. Deixa eu só ver aqui, não consegui assistir. Ah, ouviu, vai ficar gravado? Sim, Odo, vai ficar gravado. Ednilson, Net, claro, está com problemas em várias regiões. Talvez seja isso. Eu compro 100 ações, espero subir 10 centavos e vendo. Estou muito interessado nessa modalidade de investimento. Valeu, Fernando. É isso aí, Roberto. Se você já não tem ação, você tem que comprar essa ação e vender. Só que o que eu prego aqui é diferente do sistema buyholder. O buyholder é uma coisa perigosa. longo prazo é perigoso. O pessoal fica nessa de tipo, ah, qualquer coisa no longo prazo tá tranquilo, no longo prazo vai subir. Não. Não é mais assim, não vai ser. Mercado cada vez mais globalizado e o movimento cada vez mais frenético. CNPJs abrem e fecham todos os meses, todos os dias. Em algum dado momento vai ser alguma das empresas que você está investindo, tá? Por mais que tu tenha todos os cuidados necessários. Claro, se tu seguiu o meu checklist operacional, provavelmente isso não vai acontecer. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que essa mentalidade que você fez uma análise hoje de uma ação. Hoje. Estamos em outubro de 2022. E aí fica quatro anos ali naquela compra, porque acha que ainda tá bom. A ação até caiu um pouco, mas aí você jura que tá comprando com desconto. Mas a tua análise principal base é de 2022. E não venha dizer que não, que boa parte de vocês fazem ou vão fazer isso aí. Ou já viram alguém falando. Estão fazendo uma análise ultrapassada que destoa do mercado atual. O mercado atual já tem uma leitura diferente, por isso a cotação tá caindo um pouco. E você acha que, ou estou comprando com desconto. Será que é desconto mesmo? Não existe desconto na Bolsa de Valores. Existe a realidade do preço. Existe, claro. Alguma... Às vezes o mercado dá uma certa loucura ali, em um dado momento. Mas isso não muda por muito tempo. Não muda por muito tempo. Às vezes se estende um pouco a mais. A Magazine Luiza, na cotação que ela estava, vinte e poucos reais, era um sinal de loucura. Durou um bom tempo. Mas quando caiu, foi feio. Esse é um dos exemplos. Geralmente, as empresas sólidas, geralmente não tem essa disparidade em ter uma flutuação tão abrupta. Não. Só empresa merda. Ou empresa que, digamos assim, tá muito no hype. Expectativa e perspectiva. Quem não lembra da OGX, empresa do Eike Batista, que era pré-operacional, sem lucro, sem receita, e tinha uma perspectiva de ultrapassar a Petrobras? Eu escutei isso quando eu era jovem, tinha 20 anos, 22. Ainda bem que eu não comprei aquela porcaria. Ainda bem. Mas eu tinha vontade. Então, essas são situações. Longo prazo é perigoso. Tesouro direto pode ser perigoso se mal administrado. Renda fixa te mantém pobre. É a perpetuação da pobreza com um rendimento que não bate a inflação. Pronto. Aqui eu já derrubei várias narrativas que o pessoal insiste em colocar no mundo dos investimentos. Coisa que você só vai ver aqui. Voltando então aqui. Eu compro uma opção da Ambev e vendo ATM. ATM significa o quê? Que dada a cotação da Ambev, eu vou comprar e vender a ação no mesmo strike. Mesmo valor. Não estou recebendo valor de ação. Alguns aqui eu ajustei pra ficar mais parelho pra facilitar o entendimento. Então aqui, a Ambev hoje está pagando 4,2% pra quem vender coberto amanhã. Itaúsa está pagando 3,5. Bem alto pra Itaúsa. Itaúsa geralmente não paga bem. Paga 3. Azul está pagando 7,8%. Você tem que ficar posicionado até o dia 18 de novembro. 30 dias. Se você lançar coberto amanhã, Bradesco, você ganha 4,5. Está bem alto. Geralmente ele paga 4. Então aqui está bem alto. Claro que um dos motivos é porque a série está finalizando agora a sexta e quem está lançado, no caso como eu, não pode lançar de novo. Tem que lançar baseado nos preços de segunda. E aí vai ter uma pequena disparidadezinha, diferença. Mas hoje, quem não fez a operação ainda e entrar pra fazer a empresa, pra entrar fazer a operação amanhã, consegue todos esses valores aqui que eu coloquei pra vocês. Agora vou mostrar como é que eu tiro eles. Só finalizando aqui então. Deixa eu ver. Ah, sim. Então aqui, detalhe. Aqui temos uma diversificação. Que eu falei que é 80% conservadora e 20% robusta pela adição da Azul. Que eu não gosto muito. Acho caixa ruim, empresa ruim. Detesto empresa aérea. É perigoso. Cai um avião na Europa, derruba a nossa cotação aqui. Mas naquela cotação que ela estava, que ela está azul, eu achei que era pertinente e dado ao valor de 8% de retorno. Ok? Porque daí eu consigo juntar com as operações que pagam menos e subir uma taxa média pra 5,2%. O imposto de renda, pra alguns que já me perguntaram, é 15%. Sempre 15%. Indiferente de ser exercido ou não. Indiferente do que você fizer de lucro. A não ser que você entre na operação e saia no mesmo dia. Aí é 20, mas... Aí não é venda coberta. Quer dizer, você está desmanchando no mesmo dia. O cálculo acima são 50 mil investidos. Se tu quiser fazer com 5 mil ou com 500, é que nem eu disse. Só lucro ficou em 2.640. 5,2% em cima de ativos que são bem seguros. No sentido do meu checklist, o que eu faço? Eu olho a cotação habitual do ativo. Se ele tende a ficar mais de lado ou se ele dá umas quedas e baixas muito abruptas, eu evito a ação quando ela é assim. Eu olho o PL. Muitos investidores falam, não olhe o PL, porque o PL é o preço por lucro. Isso faz com que você não pegue ativos tão bons. Sim, quando você olha com análise de ter o objetivo de ganhar em alta. Que não é o nosso caso concreto aqui. Por exemplo, o Banco Inter, quem comprou em 2022? 2020? Show! Sobe. Perspectiva lá em cima. Bancos digitais no hype. Todo mundo em casa. Ninguém querendo ir no banco. Ninguém podendo ir no banco acessar seu dinheiro. Então, perspectiva lá em cima. Com aquela receita lixo que eles têm, igual a do Nubank, que é outra porcaria. Nubank é porcaria. Só para enfatizar, tem alguns que romantizam. Porcaria é porcaria. Talvez o banco seja bom para você, mas para o investidor não é. Então, assim, todo cuidado com a empresa sem lucro. Existe um motivo por que tem lucro. Esse papo aí de que estamos trabalhando o EGT, estamos trabalhando a ampliação da gama de clientes. E você atrai clientes que estão interessados unicamente na gratuidade dos seus produtos. Não significa que, quando você passar a vir a cobrar, boa parte deles vão manter ainda dentro do seu regime. Então, o Nubank hoje tem já cinco anos que estão tentando fazer lucro. E não vem me dizer que não. É um sim. E eles não estão conseguindo. Então, o Banco BID, o Inter, lá, mais ou menos a mesma pegada. Então, eu evito empresas que não dão lucro. Pode vir aqui, ó. CCRO, lucros reiterados todos os trimestres. Ambev, nunca teve prejuízo na Bolsa, desde que ela está listada. Itaúsa, mesma coisa. Azul, azul é meia boca, mas eu falei. Meia boca, mas também paga por isso. Ela paga o risco ali. Eu não pego gol porque azul e gol, né? Bem melhor. E Bradesco, eu não preciso nem falar, né? Para quebrar o Bradesco, que tem boa parte dos títulos do país e mais outras questões aí, tem que quebrar o país para quebrar o Bradesco. Eles podem sofrer uma baixa, né? Uma pressão. Mas tem sempre lucro. Então, não existe um risco falimentar. Não existe um risco, assim, de tipo... Ah, essa cotação caiu um pouco. Meu Deus, que medo. Como eu vou alimentar minhas crianças? Pode perder tudo. Não. Não existe risco de perder tudo aqui nessas ações. Mas... Talvez na azul. Mas é porque eu trabalho com um nível, assim, muito do tipo... Não confio mesmo. Não confio mesmo. Mas aí, por isso que eu disse. Pouco valor nela. Esse exemplo aqui é um exemplo que eu faria e que já fiz, tá? De investimento. Daí eu vou explicar como é que se faz a operação já logo. Aqui eu expliquei o valor. Que com 50 mil já dá pra ter 2.640. E... Se você tivesse 100 mil, ia dar 5 mil e pouco. Se você tiver um imóvel de 100 mil, você não vai receber nem perto disso. E se ele for comercial, também não. Então, só pra você ver, o ganho que você tem aqui é muito fora de mercado. E é por isso que eu digo, por que você ainda não sabe disso? E é por isso que você tá aqui também. Pra aprender. Porque eu falei lá nos vídeos e chamei, ó. Vou ensinar a ganhar mais de 3% ao mês. Vou ensinar a ganhar mais de 3% ao mês. A porrada de gente me criticou. E vários me perguntaram, como é que faz? Esses aí são os caras que vão ganhar muito dinheiro. Esses só ficam criticando e nem sabem do que se trata. Mas eles criticam por quê? É um negócio que causa espanto. Nossa, 3%? Nossa. Mas é que tanta pirâmide, tanta palhaçada que tem por aí, que o pessoal realmente olha já assim com nojo, né? Mas isso aqui é mercado regulado, bolsa de valores. O iniciante pode fazer, copia e cola disso aqui. Só precisa do devido grau de instrução, né? Entender um pouco mais. Eu mandei um e-book pra você aprender um pouco mais. De repente, uma assessoria, alguma coisa assim. Pode pesquisar no Google também. Venda coberta de sugestões. Só cuidado. Cuidado, porque eu sou bem sincero com o que eu falo. E, geralmente, as pessoas não são assim no mercado financeiro. É muito caro mal-intencionado. Muito caro. Inclusive, eu não falei, né? Eu não coloquei isso na internet e tal. Eu não estou advogando hoje, mas sou advogado por uma ênfase de direito do consumidor. Eu não ia ficar falando porcaria aqui. Eu tenho um livro publicado na Amazon, Direito do Consumidor. Eu sei dos riscos que incorrem do cara fazer bobagem pra terceiros, né? E as sanções penais. Aqui, ó. Maiores riscos que podem correr. Esses aqui é que vocês queriam saber. Deixa eu ver o que o pessoal está mandando. Se tiver 300 mil, 30 mil pra cada. Cara, não. São cinco ativos que eu mostrei. Então, você conseguiria botar mais que 30 mil pra cada, né? Só que o seguinte. Vejam só. Na venda coberta de opções de ações, você não pulveriza o teu lucro médio mensal se diversificar demais. Se você... O pessoal faz muitas vezes isso. Bota 10, 15 ações numa carteira de investimento. Ela acaba por mimetizar. Ou seja, imitar muito o movimento do IBOV. Fica parecendo um BOVA11. Fica parecendo um fundo que imita teoricamente o IBOV. O que acontece aqui? O Roberto Vieira que perguntou. O interessante é escolher umas 10 empresas boas. 10 mil pra cada. Aí depois ele botou. Se tiver 300 mil, 30 mil pra cada. Acho que ele quer saber se a escalabilidade é a mesma. Ah, sim. Cara, não. Aí é que tá. Não existe uma necessidade numeral de você colocar exatamente tudo assim. Eu coloquei pra facilitar o exemplo. Que aí você calcula mais fácil quando você bate o olho. Você calcula e mensura o seu risco retorno como você quiser. Se eu quiser aqui, ó. Eu boto 20. Em Itaúsa. Você tem 60. Não sei. E boto 5 a menos em azul. Ou nem boto azul. E boto tudo em Itaúsa. Nessa série aqui, eu botei a mão pesada na Itaúsa. E vou ser exercido. Porque eu vendi no strike 9,5 mais ou menos. E tá em 10 e pouco. Mas eu ganhei bem. Eu tive um pequeno ganho da ação. Vou ganhar, né? Sexta-feira, um pequeno ganho de ação. E ganhei um prêmio bom. Nessa vez eu pesei bastante a mão na Itaúsa. Porque aí é que tá. O que eu vejo muito é a cotação. Quem já tá há um tempo investindo sabe. Itaúsa abaixo de 10 é compra. Todo mundo já tá ligado nisso aí. Então, os abaixo de 10 é compra certa. Não tem erro. Exatamente por causa da receita. Por causa da empresa. Por causa do Itaú. Então, quanto a isso, não tem o que se falar, né? O bom da Itaúsa é a cotação baixa dela. Que facilita. Que nem, por exemplo. Eu peguei o lucro de todas essas aqui. Vamos supor aqui. Esse 50 mil. Eu ganhei os 5 mil e pouco, né? O que eu fiz nessa série aqui? É que, na verdade, eu fiz com o Dover, né? Por isso que eu... Deixa eu ver aqui. Eu tô com o doador. Tá. Vou falar o que mais ou menos eu fiz nessa série. Mais ou menos uns 8 mil eu tive de retorno. Aí eu dividi nas ações da Marco Polo por causa da cotação. Marco Polo, 2,50. 2,70. Tranquilo. Sim, aqui não é sala de sinais, mas é que nem Ambev, a 14 e a 16. Cara, a cotação segue uma certa linearidade no que o mercado acha que vale. E algumas ações dando muito tempo de lado. E essas são as melhores pro campo de venda coberta das opções. Pra ser exercido também, inclusive. Tá, aí eu peguei esses 8 mil. Peguei e lancei coberto. Eu vou fazer com esse exemplo aqui, ó. O cara pegou 50 mil, lucrou esses 2.600 aqui. Recebeu no dia. No dia, porque isso tudo vem da ATM. Recebeu no dia. Foi lá, comprou. A 2,60, tava esses dias e não tá mais. Mil ações da Marco Polo. Pegou o lucro, veja só. Pegou o lucro de 2.640, comprou mil ações da Marco Polo. Vai conseguir lançar coberta o Marco Polo pra tirar mais uns 3, 4%. Vai dar em torno de uns... Geralmente a ATM e o Marco Polo dá uns 10 centavos. 10, 12 centavos. Então tu vai ganhar sobre o lucro mais 100, 120 reais. Entendeu? E aí vai ficar, em vez de 2,640, 2,760. Vai reajustar um 0,12 a 0,16% no mês na série. Pra você pegar o lucro e lançar o lucro novamente. Perfeito? E por que eu consegui fazer? Porque a Marco Polo é uma ação de pequeno valor. Na Itaúsa poderia se fazer também. Ó, 2.640. Dividir Itaúsa quando eu peguei. 200 e pouco. Aí já ficou quebrado aqui. Não teria como lançar esses 77. Teria que lançar só o 200. E é por isso que eu prefiro a Marco Polo nesse sentido. Por causa dos lotes que vêm da coberta, só dá pra vender de 100 a 100. Perfeito? Então aqui, mostrei como com 50 mil você consegue 2.640 por mês de lucro. Por mês, eu digo no sentido literal. Alguma dessas ações você pode não ser exercido. Agora eu vou explicar o que que acontece. Porque na primeira operação, é isso aqui que vai acontecer. Você vai ter esse ganho e ponto final. Não há o que se falar quanto a isso. Não tem mística, não tem nada, não tem truquezinho, haquezinho. Tu pegar a opção, vender a opção ATM, é isso aqui que acontece. É esse lucro pra amanhã. Eu fiz hoje de noite, final de pregão, esses valores. Então, esse é o lucro pra amanhã, se tu pegar e fazer essa operação. Aí eu falei sobre pegar o valor do prêmio, vender e ganhar mais. Os maiores riscos que podem ocorrer. Se a ação cair um pouco, o seu prêmio vai ser menor. Que é o valor da ação recebido se for lançar acima do seu preço. Não consegue água. Acontece o seguinte. Veja o que é o exemplo que eu tenho. Eu vou mandar esse PDF pra vocês depois no grupo. Pegou a Itaúsa. Eu peguei esse exemplo da Itaúsa porque ela é muito gostosa de trabalhar e segura. Comprou a ação a 10. Vendeu coberto. Ganhou 0,35. Que é o que eu falei acima. 3,5 ela tá pagando hoje. Ganhou 0,35 centavos sob os 10 reais que você pagou. Então, ela caiu pra 9. Você tem um prejuízo virtual de 1 real. Virtual. Você não realizou e nem vai realizar ele. Isso acontece no mercado. Como você pode comprar cotas do tesouro e ele desvalorizar de cara 2, 3, 4, 5% é alguma movimentação do mercado. Mas no final, ele te paga exatamente aquilo que foi o pactuado. Acontece isso na renda fixa e no tesouro direto. Não ia acontecer na renda variável. Então, você enxergarou aí, pessoal. Sem medo. Que quem não arrisca não ganha nada também. Fica só em tesouro e porcaria que paga pouco. Você tem que parte. E outra coisa. O pessoal às vezes pensa, nossa, eu tenho que investir tudo. Não, cara. Pega e bota mil reais. Experimenta. Faz uma operação. Compra ali. Eu mostrei que com dois mil reais eu fiz uma operação com mil ações do Marco Polo de 100 reais de lucro. As taxas são baixíssimas. Você vai pagar cinco reais de taxa para fazer essa operação. Pega esses dois mil. Não quer nem dois mil. Não tem dois mil. Faz com duzentos reais. Faça a operação para prender pela primeira vez. Dá para fazer simulação? Dá. No ADVNF. Eu vou mostrar para vocês depois. Mas o exemplo prático, aquele que tu aperta o botão, que compra, que vende, que sente um friozinho na barriga, é o melhor. Porque você vê a cotação real ocorrendo ali. O simulador também, mas não tem o mesmo efeito psicológico. Entenda isso. E isso é muito importante na bolsa. Voltando então. Comprou a Itaúsa 10, caiu para 9. O que vai acontecer? O ideal, e eu recomendo isso, é que você lance no strike 10 novamente. Mas em consequência disso, para que você não tenha que correr um risco se você vender lá embaixo, a ação subir e você tem que entregar ela num preço menor que você pagou. É por isso que eu digo, venda no strike sempre no preço mínimo que você pagou. Se você pagou 10, o índice, pelo menos um dessa. Então assim, caiu para o 9, vai acontecer que vai interferir no teu preço de prêmio, no valor da opção que você vai ganhar. Eu computei aqui que a média que se pagaria seria em torno de 0,15 centavos, que daria 1,5% ao mês naquela série. Ou seja, numa série, a inicial você ganhou 3,5% no Itaúsa. Na outra você vai ganhar 1,5%. 5% para 2 meses. Esse é um dos máximos de risco que você vai ocorrer. Agora, claro, se acontecer uma guerra, não sei o que, aí pode acontecer pior. Mas aí a gente deixa para a live de amanhã. Que aí eu vou ensinar com quedas absurdas, abruptas. Joesley Day, dia que fizeram a delação lá do Temer, que a Bolsa caiu 10%, deu o Circuit Breaker, pandemia, Putin, todas essas coisas aí. Amanhã eu vou ensinar como proteger a carteira como um todo e a ação como um todo. Como travar ela. E o custo que se tem e o risco que se tem também de fazer isso. Mas é mais tranquilo. Mas só vale a pena para grandes solavancos de mercado. Pequenas movimentações, flutuações, não é compensativo. É compensativo ficar mais essa operação mais conservadora. E eu falo isso aqui fazendo meses e anos que eu faço isso. Não inventei isso aqui ontem, vou dar aula por aí. Não. É um método que eu realmente pensei e verifiquei que é o melhor. Que é mais seguro, mais tranquilo. Você não se incomoda, não tem que ficar na expectativa. Tomara que suba, tomara que desça, não sei o que. Bota a cabeça no travesseiro. Tinha uma vez ali que estava muito ruim para me lançar a Ambev. Tinha caído e eu não fui exercido. E caiu bastante. Aí do nada, um dia, sei lá eu porquê, ela lançou o resultado dela e não me lembro. Ela subiu 7% no dia, o que é bem atípico para a Ambev. O que eu peguei? Me liguei, fui lá, lancei e pronto. Depois ela retornou lá, fui exercido, não me lembro mais. Mas então nesses momentos, se cai, você de repente espera um pouco, dá uma subidinha, você vende e pega um prêmio melhor que esses 1.5 que hoje eu estou citando para você. Eu estou citando um exemplo ruim. Mas para você entender o tipo de risco máximo que você ocorre. Você receber menos o prêmio. E está comprado em uma boa ação de uma boa empresa que tem lucros todos os meses. É tecnicamente seguro nesse aspecto. Ah, mas agora você quer uma segurança 100%? Eu sinto te dizer. Nem sendo um funcionário puro que está em segurança 100%. E qualquer um de nós pode morrer agora. Eu posso morrer no meio de salário. Você pode morrer agora também. Então assim, sem essa de segurança, cara, não existe segurança. Vamos ver aqui. O exemplo que eu coloquei era esse. Tá. Você, e agora para quem gosta muito, ai meu Deus, estou tendo um prejuízo virtual na minha carteira. Vou morrer. Você comprou a ação 10, recebeu 0.35 antecipado, relativo àqueles 3,5 que eu citei na primeira operação. Ok. Você tem agora, então, essa, como é que se diz, 0.35 para bater desse R$1 de prejuízo virtual. Então é 0.75. E você vai lançar de novo e receber mais 15. Já caiu para 0.60. Perfeito? Vamos supor que ainda continue 9. Passou essas duas séries. Está 9 ainda. Você recebeu 0.60 centavos. E com esse 0.60 você recebeu dinheiro tendo as ações que estão lá embaixo. O que você pega? Esse dinheiro, você tem a opção de pegar esse dinheiro e continuar lançando coberto e ter essa alta taxa acima de 3% em outra ação. Ou na própria Itaúsa. Ou pega essa Itaúsa, compra e faz preço médio, que nem alguns dizem. Aí você faz o preço médio. A partir do momento que ela, quando ela passar, 2,10 vai passar, você vai ter um bom ganho de ação. Então, cara, você faz, desde que entenda com as ações e as opções, tudo o que você precisar. Pensa comigo. Agora eu te mostrei como você pode pegar uma posição que é 100% coberta, deixar ela parcialmente não coberta, para ganhar o lucro da ação quando ela subir e conseguir sair no 0 a 0, num valor abaixo de 10. E acima de 10 você ter ganho de ação. Já tem ganho de ação. Você já tinha ganho antes e comprou lá embaixo, comprou enorme, vai vender a 10, você ganha um real. Então, aí eu estou te ensinando como você ganhar mais do que a própria venda coberta em si, utilizando o próprio recurso que você teria. Tem gente que tem por muito tempo elétricas, ações para dividendos, ou ações, por exemplo, que estão esperando crescer a cotação. E às vezes demora para crescer essa cotação. Pensa só que oportuno seria nesse momento que ela anda de lado, ou que ela está caindo um pouco, você está ali comprando. Se você fizesse, não precisa fazer todo mês, uma venda coberta aqui, uma ali, uma aqui, outra ali. No final do ano, 1% aqui, 1% aqui, 1% ali, você está ganhando 5, 10, 15%. Com esses 5, 10, 15%, você compra novas ações nessa cotação que está lá embaixo. Quando ela subir, vai ter uma grande vantagem, vai ter mais ações. Você compra suas ações com suas ações. Você consegue ampliar a gama, porque você tem um ativo de grande valor na corretora, quando você só tem ação comprado e nada faz. Você deixa de utilizar a garantia que ela exerce, se você deixa de utilizar, você pode pegar aquela garantia para fazer trade, para fazer isso e aquilo, coisas que eu não recomendo. Mas você pode utilizar para fazer umas vendas cobertas. Então, é interessante nesse aspecto. E ontem eu falei como você pode fazer a venda coberta OTM para dobrar dividendos. Essa vai ficar para amanhã. Como dobrar dividendos com a venda coberta OTM? Vou ver se eu consigo trazer pronto o cálculo de como dobrar o salário. Por mais que seja de ontem, eu vou trazer, ver se eu consigo trazer pronto o cálculo. E eu vou fazer um PDF para mandar para vocês amanhã. Essas são bem interessantes e boa parte das pessoas vão querer. Deixa eu só ver se o pessoal está falando alguma coisa aqui. Melhores corretoras para se operar as operações? Anderson, as que você paga. Essa romantização de corretora barata é a que faz o mercado ser a porcaria que é hoje. Corretoras que acabam tendo que criar mecanismos de cobrança meio ocultos. Que você coloca ali, que aceita aquele modelo que eles fazem, aí eles te ganham dinheiro no book, umas coisas assim. Cara, eu sou do tempo que se pagava 5, 10 reais por uma operação em bons tempos eram. Onde corretoras não iam à falência como hoje e não eram compradas por um conglomerado da XP como é hoje. Então assim, quando você procura um serviço barato, você tem merda. Desculpe a franqueza. Serviços barato e merda são a mesma coisa. Então, quando você lida com dinheiro, você tem que pagar o preço. Quando você não paga esse preço, você vai ser intimamente atingido exatamente no seu capital. Então é ilógico você pensar em uma gratuidade de algo do gênero. A Capital Marks eu pago pequenas taxas. Eu achei a XP um pouco cara para fazer algumas operações. Então eu fiquei na Capital. E eu me mantive lá porque na pandemia o sinal dela não caiu. Todas as outras que eram o braço da XP, que eram as baratas, eu só não lembro bem se a Rico era uma delas. Mas as Clear e companhia, todas caíam o sinal. E via nos grupos que estão dizendo, caiu o sinal, caiu o sinal. Algum de vocês já deve ter percebido, caiu o sinal. Aí o que adianta? Eu tenho uma porcaria dessa, assim, na hora do salavanco, eu não consigo entrar no home broker e comprar uma put para parar de sangrar minha carteira e segurar e ganhar algum lucro com a queda. Aí fica difícil, não consegue entrar. Aí você tem até medo de botar a operação. Teve cara que disse que botou a operação no book e comprou em outro preço, que depois abriu diferente. Enfim, todo tipo de porcaria aconteceu naquele período. Então o sinal é importante, qualidade é importante e solidez da empresa. Porque um pouco ela pode ser liquidada. E isso faz com que o capital parado vá para a massa falida. Então tem que ter cuidado. Tem que ter esse cuidado. Coisa que quem não for advogado não vai saber falar para vocês. Bom, os riscos eu falei aqui. Um pequeno risco virtual. Se a ação cair pouco, o prêmio vai ser menor. E esse é um dos riscos. Aí eu expliquei que no final ele é pequeno. Ele só está no momento pequeno face a tudo aquilo que você vai ganhar. Porque é um pequeno prejuízo virtual. Que aí você pega aquele prêmio que você recebeu e compra novas ações. Coisa que o buyholder não faria. O buyholder vem cair na 9. Tem que tirar recursos de fora da bolsa e botar ali como aporte. E dizer assim, estou comprando e fazendo o preço médio. Porque essa ação vai crescer no médio e longo prazo. Até vai no caso da Itaúsa. Mas melhor ainda se você conseguisse captar do mercado. Com a venda coberta de opções e ações, eu estou captando o dinheiro do mercado. De quem? De quem está comprando a opção que eu vendo. Ah, mas o que ele está fazendo? Boa pergunta. O que ele está fazendo? Boa parte das pessoas estão fazendo algum edge. Alguma proteção na carteira de investimentos. Ou está apostando na alta do ativo. Eu acho que a maioria não aposta na alta do ativo em específico. Enfim. Muitos estão fazendo um edge com alguma outra ação. Long short. Um edge com o IBOG. Alguma coisa nesse aspecto. Então tudo isso depende. Uma queda muito generalizada. Essa aqui eu vou deixar para ensinar amanhã. Que eu ainda tenho que ir agora na parte prática. Já correi essa aula aqui na parte prática. Guerra, pandemia e fim. Quase todas vão ter algum tipo de prejuízo. Mas as seguranças é que você vai ficar posicionado em boas empresas, sólidas. De todas, exceto o azul. Com a passagem da crise atual, da pandemia e fim, crise europeia nos últimos 10 anos. Todas tecnicamente são boas e tiveram reiterados lucros. Então são empresas anti-crise. Se tivesse alguma para quebrar, já tinha quebrado agora, né? Enfim. Uma que eu tenho um certo medo, mas seria bom fazer uma venda coberta, seria a CVC. Eu estou meio desconfiado com essa empresa aí. Cuidado. Cuidado. Ela não está boa. A análise financeira dela está uma porcaria. Você pode optar por não aceitar o prêmio menor. Aqui está o pulo do gato e agora aqui... Consegue fazer uma água, né? Aqui a gente vai dividir os meninos dos homens. O joio do trigo. Aqui é... Aqui o sistema vai ser bruto. Eu falei que eu comprei a Itaúsa a 10 e ela voltou para a 9. Ganhei aqueles prêmios, mas está em 9. Cara, nada me impede de que eu venda no 9. Eu tenho a ação, que é a necessidade de garantia. Eu não tenho nada preso com aquele valor de 10. Senão o preço que eu sei que eu paguei e o preço que eu dispensei naquele dado momento. Então não tem nada que me prenda ali. A não ser que... Eu tenho medo atribuído de que... Vamos supor que eu venda ali no Strike 9. Aí a ação vai a 10. Aí sim, o teu prejuízo, que antes era virtual, pode se tornar prejuízo de verdade de R$1. Mas você recebeu R$0,35 e talvez R$0,15 antes. Então não seria R$1. Dá para fazer a rolagem disso e não aceitar essa perda. Então assim, quando a Petrobras caiu muito no Petrolano e coisas assim, essas porcarias políticas que apareceram, eu estava posicionado em uma época e eu fiz três lançamentos cobertos para baixo. Que é diferente disso aqui. Eu fiz três por baixo na mesma série. E agora eu vou explicar como me livrei da Petrobras e como resolver isso aqui. Tá. Vamos lá que esse aqui é um pouco mais complexo. Deixa eu ver. Tá. Comprovação a 10 do Itaúsa, foi a 9. E aí você vendeu no Strike 9 porque você queria 3.5 e não os 1.5 que eu citei. Queria manter a taxa alta de retorno. Se ela não passar dos 10, dos 9, digo. Ok? Você ganhou 3.5. Ganhou 3.5. Mesmo ela tendo uma baixa naquele dado momento, você conseguiu manter a sua taxa como se estivesse lá em cima. Show de bola. Perfeito. Aí tu acertou na mosca. Mas pode acontecer de subir. Se acontecer de subir, tu faz a rolagem. E aí, com essa rolagem, você pega e absorve parte do prêmio em VE, valor de expectativa do mercado. Esse prêmio de 3.5%, 0,35 centavos que eu falei, é puro VE, puro valor de expectativa. Porque ele está em cima do Strike. Ele é ATM, então é puro valor de expectativa. Não tem valor de ação intrínseco ali. Essa parte eu explico no e-book. Tá. Posso explicar ali depois também. Então, aqui é o seguinte. Eu não aceitei e eu quero manter aquela minha taxa média. Aí tu corre o risco de rolagem. Então, se precisar rolar, você consegue absorver parte do valor do mercado. Mas aquela série que você iria ganhar em valor bom, para conseguir rolar para cima um 0,20 centavos na Itaúsa, por exemplo, sair do 9 para 9,20, em contrapartida aos 10 que eu teria que entregar, tu melhorou 20 centavos do teu Strike. Na passagem da série só, na passagem da série só, não teria lucro algum. Aí eu digo, meu termo, que eu inventei, que você está engessado. Aqui você está engessado. Você não conseguiu ganhar porque tem que fazer a rolagem. Isso pode perdurar um tempo. Talvez você tenha que fazer a rolagem em dois, três meses, pouca cotação volta e vai ficar um mês só. Tudo depende. Então, tem que ter cuidado para se você, às vezes, por causa de uma alta taxa naquele mês, você acaba ficando engessado e pode ficar engessado dois, três, quatro meses porque não quer entregação ali. Isso pode correr o lucro de dois meses daqui a pouco. Nesse caso, eu prego a ideia e eu faço isso. Eu não lanço. Se eu acho que não vale a pena lançar naquela série em mês, eu não lanço porque, como eu mostrei, são vários ativos que eu faço. Não vai ficar todos assim. Não vão cair todos. Então, geralmente, são setores diferentes. Então, às vezes, é um e outro que acontece isso. Então, aqui também entra na parte do pareto que eu falei. 80% da carteira tendencialmente vai estar livre, 20% em algum dado momento vai estar engessado. Mas aí vai da tua habilidade de conseguir fazer a operação. Ainda assim, a tua média tranquilamente vai passar dos 3% à mesa. Esse é o máximo de risco que você tem, que eu citei hoje e que você vai ter. Agora, da Petrobras. Vou explicar o da Petrobras. Eu estava 16%, caiu para 14% e foi para 12%. O que eu fiz? Como eu vendi ATM, na época ela estava bem volátil. Ela estava pagando muito bem os prêmios. Estavam assim, o ATM dela estava dando em torno de 6%, 7%. O que já mostra uma atipicidade de mercado. Estava bem volátil a ação. Período de exposição política, petrolão, sei lá, uns negócios assim. Foi período da Dilma isso aí. Acho que não era Lava Jato. Não me lembro mais. Eu sei que eu estava na praia ainda. Estava na praia e fiz uma operação na praia ainda, cara. Tempo que era no notebook, não fazia no celular, né? Tá. Eu tinha comprado a Petrobras da 16, lancei no 16. Aí quando eu vi ela foi caindo, foi caindo, foi caindo. Quando eu vi eu estava lançado no strike em torno de 14, eu acho. Eu fui descendo. Só que quando eu fui descendo, o que acontece? Eu lancei no 16. Eu recompro essa opção que eu vendi, que ela baixou bastante o preço, porque ela se tornou de ATM para OTM. Então o valor dela caiu substancialmente. Aí eu vendo uma mais embaixo, mais perto. Mais ATM. Aí eu fui incorporando esse prêmio. Fui incorporando. Nesse caso deu certo. Nem sempre foi assim. Já tive que fazer uma rolagem depois da Petrobras também. Então tá. Aí eu fui descendo, descendo, descendo. Isso deu um bom ganho. Dos 16 para os 12, logo deu repique para 13. A ação caiu 3. Do qual, nessa distância, uns 2 mais ou menos eu embolsei. Só de ficar descendo o strike. E mais o prêmio. No final, o valor que eu ganhei era tanto. E a contação da ação também caiu bastante. Que eu, quando eu fui fazer a compra com aqueles prêmios daquela série, joguei meu preço médio lá embaixo. E quando a ação subiu, eu ainda tive um bom lucro. E é com o que eu quero dizer com isso. Tudo isso que aconteceu é uma tipicidade de mercado, mas vai do jogo do jogador. Pode acontecer e você tem que estar ligado para as nuances e os mecanismos que você pode aplicar. Quem faz esse tipo de operação é dono do seu próprio dinheiro e da sua própria operação, da sua própria angústia, da sua própria alegria. É só você fazer isso na operação certa, na operação errada. Então, nesse caso aqui, eu peguei e fiz a sua operação. Assim como eu já travei com put também. Em um dado momento, uma vez, eu travei com put do índice para segurar a carteira. Aí tudo isso depende. Aí você faz a equalização do beta ou alguma aproximação, ou você compra mensurando o quanto que vai ter de ganho só e perda de prejuízo virtual. Isso é aula para amanhã. Como conseguir estancar a sangria ou a perda de valor da carteira, ou até mesmo nesses exemplos aqui. Eu só acho que a compra de put em uma ação que cai um real de distância, quando se lança coberto, não é válido. Não é válido porque quando você vende coberto, você vende Macau, americano ou europeia, você está vendendo uma opção. Então, você vende e você tem a passagem do tempo a teu favor, porque conforme você passa o tempo, o teta vai ser aplicado, que é o modelo de cálculo do Black Shows que determina e demonstra que com a passagem do tempo, o valor de expectativa do mercado cai e logo o teu prêmio diminui de valor, até se aproximar do dia de vencimento que vai valer quase nada ou nada aquela opção. Nós se beneficiamos disso porque nós estamos vendendo uma gordura. Ela chega lá seca no dia de vencimento. Então, a gente está vendendo gordura e ela chega sequinha lá. Agora, quando você compra put, às vezes você compra a gordura e ela seca na sua mão. Isso é o problema. Então, tem que ter cuidado. Só vale comprar as put para calibrar o índice em grandes solavancos de mercado. Puts já são principalmente grandes solavancos. A não ser que seja uma ação de grande cotação, tipo Vale, Petro, que oscila bastante. De BOVA 11 até é favorável porque ela tem grande cotação do BOVA, né? Então, ela oscila bem. Então, é fácil você comprar e ficar numa vantagem posicional. Aí você estancou a sangria da carteira, começou a cair, digamos, no mercado. Sua put começou a engordar. Você vai lá e bota um stop. E bota nesse stop um negócio para não passar muito, né? Vai passar no máximo se der uma grande abertura de queda, de alta. Aí você bota esse stop, você já tem a sangria garantida. E se bater ali o mercado, quando bateu ali e alinhou essa put, você vai estar com a carteira também mais ou menos estabilizada. Essa é uma opção. Você consegue mensurar melhor se você achar ou tiver algum solavão do mercado nesse sentido. Aí é bem interessante fazer assim. Mas aí você tem que ser um pouco mais ativo na carteira de investimentos. O que eu prego em si, para mim e para todos, é ser mais passivo. Entrar aqui, ver uma vez por semana a operação, uma vez por dia, dar uma olhada ali no final do pregão ou durante o pregão e ponto final. Quando eu quero lançar e não estou lançado, aí sim. Aí eu fico olhando às vezes ali, de repente, no melhor momento, né? Porque você não consegue fazer a venda coberta com venda start, assim, na abertura de pregão ou para a ordem para pegar amanhã. Tem que ser feito no dia a cobertura. Então, como você faz no Home Broker, tem que ser feito no dia. Então, nesse sentido, você tem que dar uma olhadinha de vez em quando quando você vai lançar para lançar e pronto. Aí você não precisa mais cuidar e acompanhar. Porque já tem o início, meio e fim pré-determinado no mercado. Tá. Falei todos os riscos. Quem não entendeu, não pegou tudo desde o começo, eu vou fazer o PDF. E eu vou para a live. Agora eu vou mostrar a parte técnica. E vou ser bem rápido aqui para vocês. Eu falei de vender, ó, Ambev, ó, que está 15. Aqui você vende aqui, ó. Não, mas eu não botei o exemplo da Ambev. Deixa eu ver aqui. Opa. Ah, está aqui. Aqui, ó. Onde eu olho as puts? Nesse site aqui, ó. Opções.net.br. Onde eu faço alguma simulação, se tiver interesse? Aqui. No ADVNF. Aí eu boto aqui no monitor. Onde eu verifico as séries autorizadas da bolsa de opções, se porventura não tiver algo aqui no site de opções. Eu olho aqui, direto no site da B3. São esses três links aqui. Então aqui, ó. Aqui está Ambev. E aqui estão os códigos. Aqui é da série atual. A K. Não é K. Deixa eu ver aqui. Tá, agora aqui estou só de novembro. Mas peraí, tem uma coisa errada aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ah, sim. É que ele mistura os strikes aqui. Estão bem abertos. Enfim. Aqui eu vou ser um pouco mais prático. Eu vou mandar depois no grupo alguns exemplos exatamente com as opções já determinadas. O que eu faço aqui? Eu compro a ação do Bradesco. Eu tinha colocado aqui o valor mais ou menos já arredondado. Quando eu coloquei ele no cálculo. Aqui está a cálculo, em específico. Eu coloquei como se eu tivesse R$19,95 aqui com R$19,95 aqui. Então, o que você faz aqui? Você pega o Bradesco, vai lá e coloca... Você abriu a sua conta na corretora. Eu vi que tem bastante novato. Abriu a conta na corretora. É bem rápido e fácil. Na Capital Markets você vai lá e abre bem rápido. É CM, Capital Markets. Markets, bota no Google. Aí você pega aqui, essa ação aqui é a ação do Bradesco. Você coloca esse código no Home Broker e vai lá e compra. Pronto, você comprou a ação do Bradesco. Aí você comprou mil ações. A R$19,95. Para arredondar, tá? E aí você pegou esse strike aqui de R$19,95, justamente. E o valor está a R$0,90 o prêmio. Ok? Logo, o que você faz? Você vai ganhar R$0,90 na hora antecipada. Que arredondando aqui, vamos colocar aqui. Comprou mil ações. Vezes 0,90. Deu R$900. O meu exemplo eu fiz com R$10 mil. Que dá 4,5% de retorno. R$450. Então, se você pegar R$20 mil e comprar aqui nessas ações aqui, dá R$1 mil. Se tu pegar R$200 mil, que dá R$10 mil ações do Bradesco, e fazer vezes 0,90 do prêmio, dá R$9 mil. Mas olha só, não é habitual ele estar pagando bem. E às vezes pode ser aqui também, uma certa disparidade de mercado. E essa cotação aqui pode estar um pouco mais alta do que o normal. Por causa do after markets. Mas mais ou menos essa média aí. O Bradesco atualmente paga 4% quando se inicia a série. Então assim você faz a operação. Comprou o Bradesco, vai lá e bota vender coberto na opção e ponto. Eu vou ver se tem uma aula no meu YouTube, que eu estou mostrando na prática eu fazendo isso. Apertando os códigos, colocando os códigos. Aí você vai lá no Home Broker e vai colocar ali, lançamento coberto. Aí você vai só botar esse código. Vai botar a exata quantidade das opções, igual das ações que você comprou. Pronto, você está vendido e coberto. E nesse strike aqui, da série K, com vencimento 18 do 11. Com, deixa eu ver aqui. É uma cal europeia. Então ela só vai ser exercida no dia de vencimento. E isso é importante. Eu já consegui fazer a venda coberta dupla. O que aconteceu é o seguinte, eu fui exercido, a minha ação subiu muito. Inclusive, até vou ver se aconteceu isso na Itaúsa. Subiu muito naquela série e me possibilitou ser exercido antecipadamente. Se você não quer ser exercido, é um problema. Aí você tem que fazer a rolagem antes de ficar com o VE negativo. Agora, se for exercido antes e você queria ser exercido, é ótimo. Porque aí você vai lá e lança de novo. Uma vez aconteceu comigo e daí aquela ação esticou demais, eu não entrei nela novamente, óbvio. Aí eu peguei e comprei uma outra e fiz a operação de venda coberta de novo na outra e ganhei. Já tinha ganho 5,2% naquela operação da média. Aí eu ganhei mais 1,2%, 1,3% em Itaúsa, uma coisa assim. Quatro dias antes do vencimento. Então eu fiquei com seis e pouco naquele mês. Por quê? Porque consegui fazer uma venda coberta dupla no mês. E isso acontece em uma média de a cada 12 meses. Em mercado não autista. Não com uma tendência totalmente de alta. Então a cada 12 meses pode acontecer isso. Isso é uma grande vantagem para quem faz a operação. Aqui. Esse aqui é o índice de BOVA11, as opções deles que eu falei para você, que amanhã a gente vai falar sobre. Aqui você compra a CUT. Aí você compra aqui 3,33. Para cada 1 real que cair aqui, ele ganha 1 real aqui. Então se o BOVA, o índice, cair 3 mil pontos e cair mais ou menos uma média, vai quase que dobrar essa opção aqui. Então se você tiver bastante, você equilibra algum prejuízo estimado que tem a sua carteira de investimentos. Esse é um jeito de travar a sangria da carteira. Vamos ver aqui a ZU, 16,8,4. Aí você pega aqui. Da ZU vai ser interessante porque entre todas as que eu apresentei, os valores, ela é a que mais tinha... Tu mandou mensagem no grupo? Olha só. Mandou agora de novo? Manda de novo agora. Estamos no ar. Já estou encerrando aqui a live. Então aqui, a ZU vai ter um ganho de ação junto. Essa é importante. Porque até então eu mensurei tudo a ATM para facilitar o entendimento. E como eu disse, as opções é ruim, é chato de entender, é difícil. No primeiro momento, você pensa, nossa, que chato. Mas é importante você aprender. É difícil, você vai ter que ver uma, duas, três vezes o vídeo. Vai ter que executar a operação para entender. Bota uma mixaria ali e executa para aprender. Depois você vai ver que não é esse bicho de sete cabeças e que realmente é uma operação tranquila de se fazer. Aqui, ok. 16,8,4. Então eu tenho um ganho de ação que eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar essa ação a 16,8,4. Supondo que ela estreia nesse preço no mercado. Vou vender Azul, K, 170, Cal, Americana, Strike, 17, ATM. E aqui o valor está 1,14 de prêmio. Então eu vou ganhar 0,16. E se eu for exercido e eu quero ser exercido, eu vou comprar a ação 16,8,4 e vou entregar a 17. Então eu tenho um ganho de ação estratégico nesse aspecto. E também porque eu não tenho um valor quebrado aqui de opção. Então eu não vejo vantagem em laçar no 16,50. Mas eu vou explicar como é que seria nesse caso. 0,16 eu ganho da ação mais 0,14 que está a opção. 1,14 mais 0,16. 1,30. Daria isso aqui. 1,30 você está ganhando para cada ação. E aqui vamos ver 10 mil. Divide por 16,84 vezes 1,30, 700 e pouco. Então você vê que a taxa média de juros está em torno do 7,8, 7,7. Que nem eu mandei para vocês. Mais ou menos seria esse. O prêmio de 1,14 você recebe no dia, no ato. Você recebeu na hora, já pode pegar esse prêmio, bota no bolso, saca na corretora, sei lá. Ou reinveste. Pode pegar mais ações e dar uma copola, como eu mostrei no exemplo, e vender coberto com esse lucro aqui, vender coberto para ganhar mais lucro ainda. Pode ser feito também. Então, nesse caso, o 0,16 de ação, só na terceira sexta-feira de toda a série, que nesse caso aqui seria no dia 18, você vai ganhar. E isso se a azul estiver acima de 17. Aí você vai ganhar o 0,16 da ação depois do dia 18, que é o dia 18 é o vencimento. Então, no dia seguinte útil. Você vai ter sido exercido naquele dia, provavelmente no final de pregão ali. E pronto. O imposto de renda, seja do prêmio, seja da ação, é 15%. Tá, vamos supor. Ah, mas eu acho que 17, talvez a ação não seja exercida, acho perigoso. Prefiro lançar mais ITM, que é dentro do dinheiro. E eu não acho. Eu, tá, não considero uma diferença de 20, 30 centavos para uma ação de 16 reais, que é um desvio padrão de 1, 2%. Eu não considero ITM, o simples fato de estar um 2% para dentro. Eu ainda acho meio ATM, assim. Nesse caso, ITM no sentido de estar intrínseco. Mas eu digo que é meio ATM. Mas enfim, na simbologia aqui, diz que não. Aqui está ITM, aí é o seguinte. Aqui você tem que pegar o 1.46 menos... Se eu for exercido, o objetivo é ser exercido, aqui em 16,50, eu estou perdendo 34 centavos, porque eu tenho que devolver 34. Menos 0,34. Está ganhando 1,12%. Está ganhando o mesmo valor de prêmio, se for aqui, se lançar aqui, só que saiu ganho da ação. Basicamente isso. Saiu ganho da ação, mas com uma vantagem que já está favorável 1,5% com probabilidade de ser exercido. Você já está com o mercado a ter o favor. Se a cotação só se manter ou tiver uma pequena queda, uma pequena queda, ainda assim você é exercido. Agora o outro não. O outro precisa que suba um pouquinho, uma pequena alta, para você ser exercido. Ainda que possa vir a acontecer de ela ficar na média de 17, não ser exercido, ela ficar tipo 16,95 no dia de vencimento da série. Aí no outro dia, na segunda-feira, tiver perto de 16, 17, você vai lá e lança. E pronto, não vai ter diferenciação de valor praticamente. E você ter sido ou não exercido, tornar-se a irrelevante naquele momento. Ó, mesófilos e xarapim, hein? Mandando os grupos. Beleza. Então basicamente é isso. Aqui eu mostrei o exemplo da Azul, CCR, vamos ver como é que está ela agora. Ela estava bem boa esses dias a cotação. 12. Aqui ó, essa empresa aqui, a 11 e a 12, ela é boazinha. Acima disso eu teria cuidado. Como eu disse, um dos moldes do meu checklist, amanhã eu vou enfatizar no PDF exatamente o que é esse checklist. PL, preço por lucro, empresa tem que ter lucro, empresa tem que ter constância, tem que ter aguentado bem a crise. E a cotação. E o gráfico eu dou uma olhada também. Mas a cotação é muito importante. Quando ela fica numa zona, você tem uma ideia se está barato ou não em determinado momento. Entendeu? Essa CRO nessa média, aquela ainda é boa. Vamos ver como é que está aqui. Essa aqui eu tinha calculado diferente. Ah sim, o CCRO que eu mandei o exemplo para vocês, eu fiz balizado no exemplo que eu tirei dois dias atrás que eu vi que ela estava pagando 6,4%. Que eu achei alto demais. Acho que eu até falei isso na live. Eu fiquei até eu mesmo impressionado. Me deu vontade de lançar lá e eu estou de olho. Eu estou de olho nessa ação aqui para a próxima série. 12,50 vezes um prêmio. Opa! 12,38 vezes um prêmio de 0,47. Não. Aqui, a CCRO está pagando então um pouco menos de 4% no prêmio. Só que é o seguinte, um ou dois centavos pode oscilar aqui entre a cotação da ação e a opção. E às vezes eu faço um pouco disso. Eu espero dar uma melhoradinha do preço do prêmio. Isso favorece bastante. Então, assim, 0,49. Vamos supor aqui que vamos arredondar que dá os 4%. Tem 12 centavos de ganho da ação. Que nesse caso aqui, dessa cotação aqui, vamos ver aqui. 0,12 de ganho da ação. Vou botar mais 0,47 do prêmio. 0,59. Dá 0,59 de prêmio se for exercido. Então, agora eu vou ver aqui. 12,38 vezes 5%. Deu 0,59. Está menos de 5%. É engraçado, né? Esses dias estava 6,4. Eu acho que eu tinha mensurado um pouco mais de ganho de ação ali. Mas em si, ainda assim, está pagando muito bem. Está pagando acima de... Está pagando uma média de 5% se exercido. É uma ação de uma empresa boa, sólida, robusta. Então, cara, é bem tranquilo de fazer esse modelo operacional. O que eu prego aqui? Eu prego ter descanso. Deixa eu ver aqui o PDF um pouco. Eu prego você conseguir estar tranquilo. Aqui eu acho que eu não vou citar o PDF, os exemplos. Porque eu mandei eles para você. Para quem não leu, eu vou dar uma breve aqui. Aqui eu explico as movimentações. Explico como os robôs operam na bolsa. Aqui eu falo sobre as opções. Deixa eu ver. Num Veste Recomenda... Não sei como é que eles trabalham, o Divino Ser, na parte de... Digamos, de... Não sei como é que eles estão trabalhando na parte da corretora em si. Mas eu, particularmente, não gosto muito, não. E eu prefiro... Assim... Eu resolvo problemas de coração no cardiologista. Eu resolvo um problema técnico de TI com o técnico de TI. Não com o cara comum. Eu não resolvo o meu problema endócrino no cardiologista. Então, assim, eu acho que investimentos se faz com alguém que é focado 100% nos investimentos. Às vezes, por exemplo, a modal corretora. Ficou muito no banco digital. A modal corretora é uma bela de uma porcaria. Então, faltou uma questão de... Como é que se diz? De ênfase. Eles não são especialistas. Então, eu não gosto quando não é especialista. Eu não boto meu dinheiro onde não é. Aqui é a parte do e-book que eu mandei para vocês. Bem, bastante conteúdo. Não precisa esplanar ele. Ele é puramente técnico. Você tem que ler com calma e com tempo. Você vai ver como é que eu faço as operações. Então, basicamente aqui. Hoje eu mostrei com a venda coberta de opções de ações como eu consigo fazer uma taxa de retorno acima de 5,2% nessa série aqui, por exemplo. Nesse caso, é com 50 mil reais, gerando 2.640. Que é uma taxa, um valor de prêmio bem alto, bem acima do atual de mercado. Então, é isso. Amanhã eu vou ensinar sobre como evitar perdas e prejuízos em modelos mais em tempos de aflição, como quedas de bolsa acentuadas, enfim. Vou ensinar sobre as puts, um pouco sobre travas e eu vou ter mais alguns outros materiais. Aqui hoje eu expliquei sobre os riscos e sobre como fazer a operação. É simples. Você compra a ação, vai lá, bota o código no Home Broker, compra, vai lá e faz a mesma coisa, só que agora com venda e bota, marcar ali, venda, lançamento coberto das opções, coloca o código e vendeu. Pronto, acabou, você fez a operação. Se eu botar o cachorro aqui, apertar no mouse aqui, ele consegue fazer essa operação. Não é tão fácil que é. Então, qualquer um consegue fazer copia e cola. É isso que eu prego. Fazer um copia e cola, criar uma comunidade de pessoas interessadas nesse modelo operacional e consigo entender todos esses mecanismos aqui que você consegue fazer nas operações de opções, conforme o seu interesse.